Eu sou Jacob, dirigente do Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Acanjo. Estou aqui hoje para ensinar a você a potencializar a imagem de pomba gíria. Nós sabemos que as pombas gírias, elas potencializam o desejo. Então todo desejo que nós temos vai para o reino de pomba gíria. Elas trabalham com esse chakra, o chakra do desejo, o desejo em tudo. O que é um desejo? O desejo até de eu erguer a minha mão é uma forma de desejo. Então o desejo é de você ser feliz, de você prosperar, de você ter alguém para amar, de você casar. Encontrar uma pessoa que você gosta e você aprenderá hoje de uma maneira muito simples o magnetismo de energizar pomba gíria. Se você tem uma imagem de pomba gíria em casa, se você gosta de acender suas levas de pomba gíria em sua casa. Então é uma oportunidade muito grande que você tem de ter essa energia. No vídeo de Exu, quando eu ensinei vocês a fazer a limpeza na imagem de Exu. Por quê? Porque Exu é aquele que materializa. Exu é aquele que recebe as notas do lixás e corre a materialização. Pomba gíria é ela que imite o desejo para Exu, porque Exu não tem desejo. Quem tem desejo é pomba gíria. Então gente, eu vou ensinar a vocês que vai ser de uma utilidade muito grande. E vocês vão ter um resultado muito bom quando você acender a vela para a sua pomba gíria, sabendo que é a qualidade do desejo dela. O desejo de pomba gíria está exclusivamente na parte frontal da imagem de pomba gíria. Eu tenho aqui a pomba gíria amorosa, a pomba gíria do amor. Então a parte frontal de pomba gíria, a parte do seio de pomba gíria é que imite o desejo. O seio da mulher é que imite os hormônios do desejo. Assim como o homem, o homem imite o desejo pelo falo, pela maneira, pelo desejo, a mulher é pelo seio. Então a pomba gíria não vai se enfolarizar o seio. Nessa frente, nesse frontal da imagem que tem, é como se fosse um cone que vai se estendendo no reino astral até chegar às pomba gírias mirins. Porque essa aqui é a imagem de pomba gíria mirim, menina, a pomba gíria mirim. Então justamente ela polariza o desejo e a intenção. Então por isso que eu digo para vocês que a energia de pomba gíria vem da parte do seio que é a vida, o seio que amamenta e a vida. Então você vai aprender hoje a polarizar a sua imagem. Ah, mas a imagem é de gesso, é de qualquer material. Mas na imagem está polarizada a verdadeira magia. Vocês me convivam comigo que em toda religião, em todas as tradições do planeta Terra, tem a representação de imagens. Nós vemos que até dentro do catolicismo, todos os santos canonizados têm a sua imagem, porque na imagem ela emite a fé, emite o desejo. A fé é um desejo de conquistas. Porque diz Oxalá, a fé é feita de coisas invisíveis que a gente não vê, mas pela fé nós adquirimos coisas e temos bom testemunho. Então gente, é muito simples, essa magia simples. Eu tenho aqui do meu lado maçã. A maçã verde, eu cortei ela em sete pedaços. Sete pedaços de maçã. Por que a maçã? Porque nós sabemos que na mitologia de quando os seres humanos são materializados na Terra, nós sabemos a história do Éden, do Jardim do Éden, em que na árvore da vida ali florescia o fruto, que é conhecido como fruto da sabedoria, porque Adão e Neéba tinham permissão de experimentar dessa fruta, porque ele conheceria a verdade, ele abriria na Terra, na verdade, o chácara, o chácara do polo negativo e positivo. Antes dele não havia polaridade positiva, nem negativa, nem neutra. Ele vivia no estado paradisíaco, nem se conhecia como homens e mulheres, nem reproduzia, não tinha. Então nós sabemos que essa expressão, que isso ocorre pela mitologia da maçã, a maçã verde. Então aqui eu cortei sete pedaços de maçã. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Isso aqui é uma guidá. Se você não tiver guidá na sua casa, pode ser, tem uma vasilha comum. Mas aqui eu coloquei o sete pedaços de maçã para polarizar o sétimo desejo da ordem. Nós sabemos que as pombaginas que trabalham com o Oxum, o Orixá Oxum, são as Yabás que trabalham exclusivamente com o amor, com a sedução, com o desejo. Nós tivemos há pouco tempo a visita de Exu, o sétimo chanceler do amor, que ele diz que ele trabalha no sétimo grau da evolução. Então isso aqui, você colocará os sete pedaços de maçã. Para nós também colocaremos aqui o néctar, que é o mel. A abelha pertence ao Orixá Oxum, é a colônia que polariza todo Oxum. Então toda abelha pertence ao Oxum. Comumente o seguidor do Silvio Oxum não pode jamais matar uma abelha, porque a abelha polariza a prosperidade, a riqueza e o amor através do mel. Então nós vamos colocar aqui também, sempre o número. Eu coloquei sete pedaços de maçã porque polariza os sete desejos. Eu estou aqui pedindo, na verdade, a pombagira Eregbara, do sétimo grau da evolução, pombagira rainha. Então eu colocarei aqui, para potencializar o desejo, eu colocarei aqui, gente, tirando o mel de abelha, que não tem como contar o mel. Você só vai fazer o círculo de mel. É melhor você fazer. Você pega o mel e polariza assim, nesse círculo. Você, fazendo o círculo do mel, você abriu um portal, vocês podem ver aqui, que aqui você fez um portal com o mel. Ótimo! Então você colocou os sete pedaços de maçã, você polarizou o sétimo mistério da rainha, o sétimo mistério do amor. Porque o que mais nós procuramos no mundo? Um relacionamento amoroso. Nós buscamos o amor de todas as formas. Então hoje eu não estou fazendo só um trabalho de amor, eu estou polarizando a sua imagem de pombagira, para que quando você acende uma velha oferenda para ela, você terá um resultado maior. E nós temos aqui do lado também, eu tenho aqui para vocês verem, são sete pimentas. A pimenta tem um poder místico. A pimenta destabiliza o negativo. Você, Gemmaio, não sei se você sabe, se você tem um pé de pimenta em sua casa, e chega uma pessoa que tem um quebranto, um mal olhado, ela olha para a pimenta e ela murcha, porque ela suga. Então, nesta aqui, nós vamos fazer isso para sugar o negativo do amor que está no pó de pombagira. Então nós vamos pegar também sete pimentas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Então eu polarizei esse mistério. É o mistério da maçã e a neutralidade. Porque, gente, todo o amor que ocorre nos relacionamentos, nós estamos ligados à sétima vibração de vidas. Então, neste momento, eu vou colocar aqui, eu tenho aqui uma taça em minha mão, que é água. Água. Por que água? Água é o elemento vida. Água pertence a quem? Os cristalinhos, seres encantados, pertencem ao chumbo. Então é importante ter água. Eu vou, então, colocar nesta taça aqui a água simbolizando o reino de Oxum. Ótimo! E, em seguida, eu vou usar da coloração das flores. São flores vermelhas que eu tenho aqui, porque a vermelha, ela simboliza a alma, o desejo, o fogo, a existência da vida. O próprio sangue que gera nós. O sangue é o vermelho. O desejo, a atratividade de alguém, porque o desejo ocorre. Você estando longe de alguém que te atrai, que pode estar a mil quilômetros, se você pega um celular, um telefone e conversa com ela, logo a menos seus chakras inflamarão. O homem sentirá o chakra básico, que exige ser, sentirá o desejo. E a mulher também sentirá os seios, o desejo. Porque o amor, ele não é físico. O amor, ele é astral, ele é hormonal. Então, você vê que o olho é que tem essa projeção. Então, eu vou colocar aqui umas flores. Não precisa apontar o total de flores. Você pode cobrir com as flores vermelhas, para que você possa polarizar essa forma de desejo. Está aqui o desejo. Então, nós temos aqui essa projeção de vida. Aqui está a pombagília que eu devo passar por esse banho do amor. Aí você terá uma pombagília energizada com exclusividade para pedidos de amor. Muito interessante e muito precioso. Então, eu tenho aqui o perfume. O perfume, você pode, o perfume que você utiliza, que você gosta, você vai passar por eficaz o perfume. Porque o perfume pertence a quem? Pertence às legiões de Oxum e Exu do cheiro. Porque o cheiro, tudo que é cheiro, tem uma polaridade. Cheiro do amor, cheiro da alegria, cheiro do azar. E tudo o cheiro, ele está impregnado. Então, eu impregnei aqui com a polaridade do cheiro do amor. É muito simples. Você viu que é um andamento simples para você fazer. No seu centro, no seu terreiro. Para você que tem estado em pombagília na sua casa, que você quer materializar só para você pedir. Para você pedir e ela está desmagnetizada dos desejos negativos. Porque você tem uma imagem dessa no centro e ela se impregna. Chega uma consulente com um problema amoroso, vai pedir a você, vai conversar com a entidade. Então, tudo isso é atrativo, fica polarizado em pombagília. Então, para você desmagnetizar isso e renovar o pedido, estando no centro em sua casa, é necessário esse procedimento mágico. Isso é um procedimento muito antigo que me foi passado pelos magos da luz, que polarizam o bando esotérico. Tirando a água que nós vimos aqui, nós teremos agora uma das vibrações que a gente conhece, muito comum, que pombagília gosta, que é a champanhe. A champanhe tem um lado místico, porque a champanhe aparece na vida de pombagília com vinho, ela surge na Grécia Antiga, some e surge nos redores da França, naquele período da mulher. A champanhe simboliza o quê? Ela pertence, na verdade, ao chumbo à champanhe. Quando você faz um agrado para o chumbo, você dedica a uma champanhe. Porque a champanhe simboliza a vitória, a claridade, o amor. Então, aqui nós vamos usar a champanhe para polarizar esse polo, né? Você aqui abriu a champanhe. Vamos ver que é a champanhe da polaridade de pombagília. Aqui é uma champanhe que nós vamos abrir e utilizá-la, que é aberto antes. Eu só queria que vocês acompanhassem esse processo. Você viu a explosão do processo? E eu vou utilizar, então, neste momento aqui. Vou pôr aqui um pouco dentro. Essa champanhe, porque o magnetismo de pombagília tem que ser magnetismo do amor. Vocês viram que Exu, vocês tiraram o magnetismo negativo. Pombagília, você está trazendo a energia de pombagília, rainha, pombagília do amor. Então, eu vou começar energizando quem? Pombagília do amor mesmo. E para iniciar, eu vou passar aqui dentro a mão, que está aqui dentro. E vou, então, energizar a pombagília do amor. Então, eu vou passar, você viu aqui, como eu disse, a polaridade de Exu, pombagília, vem nessa parte. Eu vou passar aqui na maçã, que vocês estão vendo aqui, as maçãs, né? Nós podemos passar todas as sete maçãs. Você passando nesta região, também nesta aqui, mais aqui, até passar as sete maçãs sobre esse chakra de pombagília, que é o chakra em que alivia o poder da magia. Bem, fazendo isso, nós temos aqui o procedimento comum, que é, já no momento, com a champanhe e com a pimenta, que é esse energia. Então, você vai começar a lavar sempre pelo pé, lavando pelo pé para melhorar a sua caminhada, o amor. E, logicamente, mergulhando a pombagília, você vai lavar a cabeça, o corpo, toda essa região frontal, a região dos seios. Aqui está toda a polaridade da mulher, o seio, a região adulta, a região da magia divina da vida. Passando isso, você lavará essa pombagília com todo carinho, sempre desejando pombagília. Me ajude, estimula o desejo para que eu possa ser correspondida no amor. Fazendo isso, você colocará ela ao lado. Isso. Sempre pedindo a pombagília rainha e as iabás de Oxum, pedindo ao poder de Oxum. Temos aqui também a pombagília menina, que representa as meninas, que representa a pombagília menina. Então, o mesmo procedimento, você pode pegar a maçã, passar nessa parte frontal da pombagília, na imagem. Você pode pegar os sete pedaços e passar nessa parte frontal da pombagília. E, em seguida, aqui está a pimenta, a champanhe, e você, então, lavará sempre o pé para abrir os caminhos, seu amor. E, depois, você lavará toda a pombagília. Isso, a imagem. Isso, olha só. A imagem vai ficar impregnada, ela vai ficar, ao mesmo tempo, impregnada da magia divina. Então, você fazendo isso, você vai colocar a imagem como você quer em lugar. E você, como você faz sempre, acender as suas velhas, a pombagília, a velha preta e vermelha, pôr a champanhe, a imagem está polarizada, nela não tem neutro nenhum. Porque você compra a imagem e você não procede o procedimento da magia. Agora você impregnou a magia de pombagília. Olha só, aqui, estando aqui dentro, você fazendo isso, você energizou a imagem, você polarizou o desejo da pombagília. A imagem está preparada para você acender para ela a velha, fazer seus agrados, acender a velha, pedir para ela, porque a imagem está agora pronta para magnetizar. Você vai ter uma resposta muito mais rápida. E isso aqui você não deve despachar. Isso aqui você pode também ferventar isso aqui. E tomar um banho com isso, lavando seus pés, para você caminhar nas lidas cárnicas do amor. Porque você sabe que o amor, ele está conosco desde a projeção do mundo, por isso esse procedimento. Então, gente, ficou aqui claro para vocês fazerem, para você magnetizar e polarizar positivamente a sua imagem, a sua casa que você compagina em seu centro. Isso é um procedimento mágico, como banda esotérica realiza, com coisa muito simples, simples, fácil de ter. Então, a vocês que estão vendo esse vídeo, que vocês gostaram, né? Eu quero que vocês comentem, compartilhem, curtem, porque fará um efeito muito grande para vocês. Então, lembre-se que você não deve jogar fora. Vocês devem fazer, banhar o pé de vocês, para que a polaridade entre em você. Porque, na verdade, gente, nós não cuidamos de nossos pés. Nós temos assim, nós lavamos muito a nossa cabeça, mas não os pés. Você vê, nós, é o chakra mais poderoso que nós temos, é o pé que nos movimenta na vida terrestre. Então, o que nós temos que fazer? Lavar o pé, porque o pé que vai levar você a seu amor, que vai fazer você em desejo. Você vai lavar o pé com isso aqui. Então, agradeço a vocês. Paz profunda, muito à luz. E laroie, pombagira, rainha.